A esposa não é meia! Você não a terá! Não é de si! Que pancada! Você tá bem, cara? Curre-se! Você vai cair! As joelhas! Pra mim! Obedeça! Obedeça, Leal! Inútil! A esposa! A esposa! A esposa! A esposa! A esposa! Cuidado! A traga! Vem! Esposa! A esposa! A esposa! A esposa! Jalca! A esposa! Descubra-se! Prospicator! Prospicator! Cuidado, você tá cheio de Myfrost! Myfrost! Vem! Skalfar! Atrás de você! É o que eu peguei! Não barragem! Você vai cair! Você vai cair! Fulte-se! Sai do céu! Vai, Tristos, levanta! A escopo não é vinga! Você não a terá! Vim, Frost! Vem! Cuidado, você tá cheio de Myfrost! Vem! 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 Que pancada! Você tá bem, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ajoelhe-se para mim! Trorming é o de engaos! Você será esquecido. A esculpa não é minha! Você não a terá! Estelpa! Bifrost, vem aqui! Não! Cuidado, você tá cheio de Bifrost! Bifrost, vem aqui! Estelpa! Eu te engajei! Fique preparado! Orme, vem aqui! Vámonos! 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 Vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ESCOLMAÇÃO É MINHA! VOCÊ NÃO A TERÁ! VIVO, PRÓXIM! VEM DE MIMI! AJUDE-SE! VIVO, PRÓXIM! VIVO, PRÓXIM! VIVO, PRÓXIM! VIVO, PRÓXIM! Lado direito! Que frio! Você também! Corpita! Cuide-se! Cuide-se! Para mim! Cuide-se! Bifrost! Vem aqui! Leão atingue! Obedeça! 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 Reage, cara! Você consegue! Elvahawk! Se alça! Olha! Cuide-se! Obedeça! Meu reino! Valeu! Mas ainda não sei se isso foi justiça ou vingança. Elas nem sempre são contraditórias. O que você vai fazer com Scoffnum agora? Vou usá-la. Não! Você não entende o legado dessa coisa? Sem falar das almas dos berserkers... Vou usar pro bem. Isso não apaga a história dela. Não. Mas a história dessa espada ainda não acabou. As gerações futuras vão pesar as boas e más ações e depois decidir sozinhas. Você mudou muito desde que eu te conheci, bicho. Recebi bons conselhos, bicho. Agora vamos ver pra que canto de muskro é uma raia semente leva, né? Tchau, tchau. Nossa, devia ter trazido um balde d'água. Ou um vinte. Vou pegar o meu martelo de forja. Pode admitir, você só veio aqui pra me ver. Vamos resolver isso. Você aparecer. Então você ainda tem um pouco de orgulho. Ela é feroz. Ataque só se achar que estamos prontos. Pode, você pagaram o que fez. Desista! Deus de ninguém, esse é o seu fim. Oh, Xina. Stopa! Vai, que se vazou! Eu não vou dar medo! Você não é nada! Põe, que alfa! Põe, que alfa! Indigno! Põe, que alfa! Põe, que alfa! Suba! Suba! Ressolita! Suba! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Sem sangue de arca, nem você! Desista! Deus de ninguém! Você se chama de Deus! Vamos resolver isso. Ótimo! Departado pelo que fez! Descansa! 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 Ah! Ah! Que isso que te olha, quem você? Ah! Ah! Suba! 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 Viva! Piança! Mourada! Indigno! Quer alguém? Não! Piança no fogo! Talvez as minhas flechas encendadas! Você tá pegando fogo! Vai passar! Sofra como eu sofri! Mourada! Piança! Você paga o que fez! Faça um hélice! Cuidado! Você tá cheio de micrófono! Piança! Piança! Você não é nada! Vai! É meu encantamento! Piança! Indigno! Piança! Desista! Piança! Piança! Esse é o seu fim! Piança! Piança! Você não é nada! Escapa! Nas joelhas! Escapa! Coraça! Piança! Vate! Piança! Atafino! Agora é só eu e você. Tente, Lickens. Os resultados ótimos. Vou fazer-me devagar pelo que fez. Tente, acabou. Não há necessidade disso. Cuidado, você tá cheio de vai, Frost. Trapa! Anjo o hélice! Desista! Sem sangue de asga! Por asga! Sem sangue de asga! Suba! Suba! É sua liga! Esca ogapa! O hélice! Yolva! O Odin nos cegou! Não precisa acabar desse jeito! Bangues, eu não fumo! É um encantamento! Yolva! Tem sangue de asa! Tchau, 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 tchau! Atrasa você! Cuidado! Entregue-nos! Descubra alguém! Descubra! Descubra alguém! Cance-se! Que imputente! Que forte! Você vai ser pagado pelo que fez! Foram! Que era uma turma! Cuidado, você está cheio e vai com você! Espera! Estiava! Descissa! Tem sangue de água! Pague-se do fogo! Descantamento! Você se chama de Deus! Vamos resolver! Ótimo! Não vou fazer você pagar pelo que fez! Cuidado, você está cheio e vai, Frost! Suba! Suba! Resolida! Descissa! Esquiava! Murasca! Menas встречas do fogo! Porra que isso suficiente? Volha para ti! Arranha! Ah! 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 Que espinha. Acha um hélice! Por Argar! Por Argar! Indigno! O que é o céu, alguém? Tem sangue de Argar, nem voca! Agora é só eu e você! Vamos resolver isso! Bote! Eu vou fazer você pagar pelo que fez! Cuidado! Você tá cheio de pai, Frost! Desista! Deus de ninguém! Isso era inevitável! Isso também! Acha um hélice! Acha um hélice! Soube! Soube! Esonida! Por Argar! Acha um hélice! Acha um hélice! Não! Que arpa! Você merece, você! Escafa! Eu vou arrebentar! Prato de vez! Escafa! Buraga! 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 Indigno! Só existe uma rainha de verdade! Vamos resolver isso! Bate! Escafa! Se você pagar pelo que fez! Cuidado! Você é machinho de pai, Frost! Se você pagar pelo que fez! Pegue-se do fogo! Por asca! Não tem sangue de asca! Não tem sangue de você! Não tem sangue! Desista! O pai de todos foi vingado! Dente! Os Resultat! Vou fazer você pra dar meu defeito! Cuidado, você tá cheio de Mariclo! Indigno! Seu alguém? Esculpa! Suba! Suba! Ressunida! Pra que ter um escudo se você não vai usar? Vamo! 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 Esculpa! Vamo! 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 Suba! 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 Só existe uma La planting de verdade! Suba! Abauntam, devagar pelo que fez! Cuidado. Você tá cheio deirdia! Tensão que te asga, nem voce! Faça o Enixi! Porra, Asga! Desista! Tensão que te asga! Tensão que te asga! Suba! Suba! Resonita! Desista! 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 Sem sangue de Asgard em você! Tiafa! Por Asgard! Por Asgard! Por Asgard! Sem sangue de Asgard! Tiafa! Estou no espelho! Tiafa! Vou ser você pagado pelo que tem! Cuidado! Você vai cheio de Pairo! 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 Por Asgard! Fasso! Fasso! Vámonos! 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 Cinco-obour! Desista! Dê os dinheirinhos! O que é isso? O que? Vou fazer você pagar pelo que vem! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Só existe uma rainha de verdade! Bote! Vou fazer você pagar pelo que vem! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Ajoelhe-se! Desista! Deus de ninguém! Esse é o seu fim! Foge lá! Nem sangue de asga, nem você! Desista! Desista! Deus de ninguém! O seu escudo seria útil! Você se chama de Deus! Tente o que quiser! Os resultados vão ser iguais! Ótimo! Vou fazer você pagar! Desista! Ajoelhe-se! Cuidado, você tá cheio de bifrost! Tem sangue de asga! Ótimo, é a moça! Tom! Coiki! Suba! Suba! Resolida! Boa! Alta! Boa! 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 Desista! Arco! 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 Please don't miss, Amy. Abertura Skiapa! Desista! Deus e ninguém! Isso era inevitável! Isso também! Skiapa! Estou a salva para poder ser! Cuidado! Você está cheio de bairro! Suba! Suba! Skiapa! Skiapa! Você se chama de Deus! Skiapa! Ótimo! Vou fazer você pagar pelo que fez! Skiapa! 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 Fogo! Skiapa! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Suba! Resolida! Não! Tchau, tchau! Por Asgard! Tem sangue de Asgard, é você! Tchau! 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 Pelas minhas irmãs! Isso, pelas minhas! Calma! Cuidado, você tá cheio de vai, Frost! Calma! Pegue-se no fogo! Calma! Tem sangue de arca! Adoele-se! Agora é só eu e você! Calma! Cobre-se no fogo! Calma! 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 Bebacadinho! A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!